Durante a Operação Semana Santa 2022, militares da 5ª Companhia Independente de Governador Valadares receberam informações que alguns indivíduos estariam em um ônibus interestadual sentido a cidade. Os policiais então se posicionaram às margens da BR-116 e abordaram o veículo que vinha do Rio de Janeiro. Uma mulher de 23 anos acabou presa com uma quantidade de entorpecentes. Quem conta outros detalhes dessa ocorrência policial é o Anderson Damaceno, que já está ao vivo. Boa noite para você, Anderson. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite para todos que assistem o MG Record. Saulo, primeiro, os policiais foram informados sobre um roubo que aconteceu ontem à noite no distrito de São José do Acácio, em Engenheiro Caldas. E os militares foram informados também que os suspeitos poderiam estar tentando fugir de ônibus para Governador Valadares. Então, esse ônibus passou a ser monitorado. Num trecho da BR-116, entre Valadares e Alpercata, esse ônibus foi abordado. E durante a inspeção, Saulo, os militares perceberam uma outra situação. Que durante esse monitoramento do ônibus, uma mulher de 23 anos teria demonstrado nervosismo com a presença dos policiais, o que acabou levantando suspeitas. Os policiais da 5ª Companhia Independente encontraram duas mochilas com materiais ilícitos que pertencem à suspeita. Foram apreendidos 14 tabletes de maconha, que totalizam cerca de 9 quilos do entorpecente, 50 comprimidos de êxtase, uma porção de 1 quilo de lidocaína, que é uma espécie de anestésico, uma porção de cerca de 1 quilo de uma substância em pó, que seria de adrenalina, e um celular. Segundo a PM, a mulher confessou que estava transportando essa droga, mas não informou quem iria receber todo esse material. O tenente da Polícia Militar, Belisário Lott, comentou sobre esse caso e nós vamos ouvi-lo agora. Ela confirmou que estava fazendo transporte da droga do Rio de Janeiro para a governadora Valadares, porém ela não quis dizer para qual bairro exatamente ser entregue essa droga. Já bastante conhecida da Polícia Militar por envolvimento justamente com o trato de drogas. Saulo Assuspeita foi presa em flagrante e todo o material foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil em Governador Valadares. Volto com você. Obrigado Anderson por enquanto.